Mais uma hora de show, aí eu tenho que contratar a equipe de mais do Safadão pra fazer cantar às 9 horas. Vai correr? Vai correr tudo aí. Vai correr? Essas coisas, tá aí que cantando. Depois, depois tá aqui. Tá aí no show? Não. Só aqui. Só. A gente tenta e inventa formas de pensar. Sempre se convencendo que eu perco. Como um abraço, como usar o espaço e te sacar. Como um estranho escreve pelo cantão. E aí vem a condição que meu sangue sempre não se fosse. E a gente não fosse. Fica para a força. Me daria alguma coisa no canal. A gente é mais de mim e, de repente, A gente é mais de mim e, de repente, A gente é mais de mim e, de repente, Enlouquecendo a graça Na solidão e os nomes das pessoas Na estação E um labirinto pra ser criado A força imensa A luz que ainda podem Se alegrar Guiando de forma Abranda os seus corações E aí vem a condição De pensar sem não se for Se antes não fosse Se agora fosse Mudar em alguma coisa No final A gente vai seguir em frente A gente iria de cima Para não chorar Como uma dança diferente Para não chorar A gente vai seguir em frente A gente vai seguir em frente Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 provavelmente então esse é um dos sei lá, deve ser o penúltimo show do ano pra gente, ou o antepenúltimo fiquem ligados que aí a gente me segue no face que a gente...